O governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, realizou a aula inaugural do programa Trilha para 200 Jovens de Salvador, em ato que ocorreu no auditório Zezé Ribeiro, no Centro Administrativo da Bahia, na última terça-feira. Com isso, o governo está investindo mais de R$ 960 mil através do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza em ações de qualificação social e profissional. Agora vão ser atendidos 600 jovens no conjunto do estado da Bahia, e além desse processo de qualificação, também é um fortalecimento de cidadania. A metodologia do programa envolve, além do curso direto da qualificação, também despertar o jovem para o trabalho societário. O objetivo nosso é promover a qualificação profissional, fazendo também uma transferência de renda. Os jovens recebem todo o conteúdo dos cursos de qualificação profissional, no caso aqui são cursos com cargo horário de 200 horas-aula, e eles recebem também uma bolsa. Com o intuito de aprofundar seus conhecimentos, a estudante Nicole Santos fala que ficou sabendo do programa através de colegas e prevê planos pós-curso. Como eu acabei de fazer 18 anos, a minha intenção é fazer o curso e logo após inserir no mercado de trabalho, o que ajuda muito. E aí não